Os acidentes de trânsito seguiram nesta manhã de sábado. Agora há pouco, por volta das 10 horas, na rua Pedro Ramírez de Melo, no centro de Pato Branco, esta van ficou sem freios, bateu contra uma moto que, por consequência, colidiu neste gol. O SAMU fez o atendimento do motociclista, que teve escoriações e queixava-se de dores em uma das mãos e em um dos punhos. O Depatran fez o controle do trânsito.